Olá, meus amigos, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Eu estou aqui na minha cozinha e vou mostrar pra vocês, principalmente a vocês, meninas aí, que servem a Deus na congregação cristã no Brasil e usam o véu. Lá em Coríntios é falado o porquê que nós usamos o véu. Eu vou ensinar pra vocês como que eu lavo o meu véu. Este aqui é um véu que eu uso em casa, pras minhas orações. Este véu aqui eu levo pra igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus, pra eu cantar hinos e louvores a Deus e pra fazer as minhas orações e ouvir a santa e bendita palavra do Senhor. Este é o véu que eu uso pra congregar e este é o véu que eu deixo lá no cantinho do meu quarto ou quando eu saio eu levo na minha bolsa, quando alguém está precisando que nós oremos em seu favor em nome do Senhor Jesus. Pra eu lavar o meu véu, eu sempre uso uma colherzinha com uma pitadinha de sal. Aqui eu uso bicarbonato de sódio, bem pouquinho também. Eu coloco vinagre de álcool. Eu não uso de maçã porque o de maçã é usado em outros tipos de receitas, né? Esse aqui é pra lavar, então eu uso de álcool. Esse aqui é colorido porque tem... é... é diferente. E coloco também duas tampinhas dessas de álcool. Nesta xícara aqui eu uso pra colocar o vinagre. Eu geralmente, eu meço assim os dois dedinhos. Todas nós aí, né, temos essa canequinha de café em casa. Essa xícara pequena. Então, vocês vão medir geralmente assim, ó. Menos de meia xícara de vinagre. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra lavar o meu véu. Agora que eu mostrei pra vocês o que eu coloco, esse sabão aqui, esse sabão de coco. É pra finalizar. Eu deixo por último, quando eu vou lavar o véu. Aqui eu já medi o álcool. Olha. Essa aqui é a quantidade de álcool. Eu vou jogar nesta água bem limpinha. O álcool. Este aqui é o vinagre de álcool. O meu é colorido, mas vocês encontram aquele branco também. O vinagre de álcool. Aqui está a pitada de sal. Olha, bem pequena a vasilha. E este aqui, o bicarbonato de sódio. Depois eu meço, vou medir, né? Tudo medido, aliás. Depois eu vou mexer bem. Se a renda do seu véu for mais grossa que essa minha, você pode aumentar um pouco no bicarbonato. A minha renda é esta. E também tem esse detalhe aqui. Aí eu vou deixar aqui o véu. Deixar ele de molho por algum tempo. E desse lado aqui, eu vou colocar o véu que eu uso pra orar em casa. Vou deixar de molho. Depois dessa mistura toda, eu coloco uma sacolinha branca, cobrindo todo o véu. Eu deixo todo coberto. E deixo aqui ao sol. A vasilha, tomando sol. Aqui é uma varanda. E aqui está bem ao sol. Deixa todo coberto com a sacolinha branca. Eu deixo geralmente por uns 40 minutos. Depois, nesses 40 minutos, vocês dão um intervalo de 20 e 20 e vira o véu. E vai deixando. Por um tempo. Depois é só voltar e enxaguar. E eu mostro pra vocês. Menos 20 minutos. Vou virar do outro lado. Vocês podem observar como a renda já está bem branquinha. Gripi. 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 Este aqui é o véu que eu oro em casa. Olha como já está bem branquinho. Gripi. 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 Que Deus seja sempre louvado. E aí está o véu, o véu lavado, o outro véu. A paz de Deus a todos vocês.